Leminski começa, JP termina Quem que é batalha boa? Grito o quê? Então levanta as duas mãos pro alto Ae mostra Ae eu to vendo um monte de gente que não toca a mão pro alto Eu sei o nome de todo mundo aqui Vem, vem, vem Geral com a mão pro alto, tem gente que não toca as duas mãos pro alto Cadê? 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 Vem, vem Puxa aí E você tá no caldeirão É licença pra chegar, pra matar ou vai morrer E você tá no caldeirão É licença pra chegar, pra matar ou vai morrer Se você tá no caldeirão E vem no outro Entra Box Hoje você tá fugindo na minha mão, pode esperar Nele此 que pronta pra te matar Se você quiser meu mal, eu posso fazer ratatá Até porque minha arma é o calibre que vai atirar Pois você não consegue mandar uma rima, cê tá na minha mão Sério mesmo que agora é rima em brasa JP já é bolo de Deus sempre E é um prazer arrebaixo e ser aqui na sua casa Ei, ei, tudo bem só Que no final de tudo cê sabe que o que do show Tudo bem só, ei Quando eu rimo cê sabe que a patria faz flow, flow Tudo bem só que no final o Alemins que te deitou A primeira vez que eu mostro pra vocês Que a rainha do tio Lala ensina pra ele flow Mano, eu caguei pra flow Na verdade agora eu já tô envolvido Aí, não é porque a batalha é de autotune Que mandar uma punchline foda é proibido Então, começa a rimar de verdade Sabe que isso é um massacre, sua cabeça de bagre Você disse que você é um macaco que só dispara Então presencia uma rima que é tipo um milagre Você disse que é o calibre que vai me disparar Eu sou o drible que vai te parar Na verdade eu sou o gengibre que vai te ajudar Porque eu trouxe a punchline que é capaz de te salvar Incapaz de te matar, tirar todo o seu corpo Por isso que eu me sinto metamorfo Cê sabe que eu matei o meu velho eu E hoje nasceu novo Eu me sinto onde presencia a presença desses corvos Muito barulho pra essa batalha, minha família Palme é o mínimo A Lê começou, pai Certo, vamos puxar agora Por onde é de começo Barulho irmão pronto Quem gostou das rimas de Levins Que Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Por vocês Deu JP Jurados, 3, 2, 1 JP, 1 a 0 e tudo que vai Eu não ouvi direito, tudo que vai E a mão pronto de vocês tem que voltar junto, rapaziada Vem com ela já Vem com ela Faz a pose Olha o flash Bata esse cara no trap Mais alto e faz a pose Olha o flash Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Vem, o Inverno 1 O sentimento ainda é o mesmo Quando eu colo pro centro pra rimar E eu percebo que por um momento Eu preciso parar pra me expressar Você só ligou para o flow Eu tô no estadual, infelizmente Flow no consta lá Mas entendi porque liga pro flow Porque é o que te impedir de chegar Por isso que só manda flow Por isso que não manda show É como se Você fosse um xoxô Que tá com a língua azul E eu para aqui Você acha que faz Não é eficaz Trouxe assunto O seu cérebro vai virar presunto Eu trouxe flow Mas as ideia junto Oi Tudo bem Só que no final de tudo Meu mano cê se ausenta O meu cérebro vai ter virar presunto Porque minha rima é o que sempre vem te alimentar Você tá listado ou tudo bem, só que deixa eu explicar Esse ano eu não tô pra rimar, mas adivinha quem vai cantar lá Ei, tô pra entender, por isso que agora mano Cê sabe que eu te digo na levada, até porque mano Você tava rimando, mandou flow 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 E no fim não falou nada, você falou que ia disparar Eu vou dissipar, por isso que eu que vou na fé Mas tem uma rima é fome flow, até porque é liberdade e discreção Então eu faço o que eu quiser Muito louco, rapaziada Por vocês são mais ou menos na real, mas é isso Jurados, 3, 2, 1, um pra cada Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Levinsky Eu errei, pode abaixar, perdão, eu errei mano O JP atacou Levanta uma mão pro alto pra quem gostou das rimas do JP É isso Diferentemente, levanta só uma mão pro alto pra quem gostou das rimas da Levinsky Por vocês, claro, evidente, terceiro round Então faz barulho nessa porra aí, caldeirão Mas peixe, quem que é terceiro round e muito louco grita o quê? Não, 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 não entendi Quem que é terceiro round e grita o quê? Não, não, não entendi Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Você tá no caldeirão aí, cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer E vem no ouro Mata ele, caralho Estudente, caralho Pô, 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 pô Ah, cê vai cantar lá Então esse motivo comemora Eu sou tipo a cala na minha quebrada Porque a bala canta toda hora Cê vai cantar no estadual Cê vai cantar isso que eu ouvi No estadual eu vou pra rimar Você vai cantar e eu mato o CMC Tão suave, meu parceiro Por isso que agora, mano, eu sou sagaz Até pode ter certeza que eu vou rimando E por isso que agora eu perturbo sua paz Eu cantando, eu rimando Vou ser eficaz Vou arrancar suas cordas Fazendo rima nunca mais Eu não rimo nunca mais Mesmo se tirar minha voz Não vai tirar minha paz Eu já perdi minha voz Quando eu não era eficaz E se eu perder minha voz Te mato fazendo sinais Ele faz sinais Livra tipo na improvisação Não sei ter as Porque eu faço aqui minha função Faço sinais E até sinais do coração O meu sinal pra você Hoje eu ganho caldeirão Por que que cê só grita? Cê não constrói uma rima Você não se habilita É como um fósforo Então pega e sinaliza Não tem sinal de quem Mas cê nem tem sinal de vida Se eu canto ele reclama Se eu rimo ele reclama Você acha que rima Na verdade cê engana Você quer me julgar Eu acho engraçado Então desce desse palco E vai pro lado do jurado Vou descer do palco ao lado do meu camarada Tio pode votar nela Ela tá desesperada Entenda que agora Pra mim é só o passado Depois dessa batalha Pego piques do jurado Eu pego piques do jurado Engraçado no proceder Mas quem quase passou roubado Aqui foi você Por isso que eu digo na função Notem o JP Agora minha família é o caldeirão Eita porra É isso Mas eu lembrei Vocês fizeram barulho pra caralho Né não Cezinha? É isso mesmo E vamos por ordem de começo Percie? Bora Quem começou Foi o JP Quem gostou mais das irmãs O JP levanta a mão E faz barulho Diferentemente caldeirão Barulho os barulhos E levanta a mão Pra quem gostou das irmãs da Levinsky Sei lá Tá a mesma fita Jurados Três, dois, um Um pra cada Levanta só uma mão e segura Calma Deu um pra cada aqui Falta ar também É normal Levanta só uma mão e segura É isso? Foi isso? Ah, então é isso Já era É isso, porra Foi mal Eu também erro, gente JP Semifinalista Aplausos 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 Aplausos